Queridos, agora a gente vai tá pegando a Petalha, ela que é o número 87 do Palped, vai tá aqui nessa parte da zona de caça proibida 1, certo? Eu sempre encontro ela já na parte superior daqui, bem no cantinho aqui assim ela vai tá. Cuidado com os guardas, tá? Ela vai tá aqui na frente, ó. Tchau, tchau. 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 Bom, meus queridos, se esse vídeo foi útil para vocês, já deixa o teu like e o teu compartilhamento, pois é importante demais para o nosso trabalho, é importante demais para o nosso crescimento, assim como também teu comentário, manda aí na parte de baixo se o vídeo nos ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. E não deixe de assistir aí a playlist que eu vou disponibilizar para vocês no finalzinho desse vídeo com todas as nossas dicas e explorações daqui de Power World, certo então? Vou ficando por aqui, forte abraço a todos, tamo junto que é nóis meu povo.